Fala pessoal, tudo bem? Bom, vou falar aqui sobre o reajuste de valor, descontos e, bom, o seguir aí do sucesso do ano, né? Estou aqui no interior, explicar um pouquinho para vocês o reajuste de valor para esse ano. O que acontece? Esse valor que era praticado no ano passado, o curso tinha X módulos, ele tinha alguns módulos e, com o passar do tempo, os módulos vão se atualizando, vai entrando novos conteúdos que vão ajudando cada vez mais pessoas, entraram novos módulos que vão auxiliar e agregar muito mais valor do curso, módulos com ferramentas diferentes, modalidades diferentes, outras formas de resolver determinadas situações. Tudo isso aumentou o valor agregado do curso, com certeza, tá? Em qualquer lugar que você for procurar, desculpe, em qualquer lugar que você for verificar aí, você não vai achar todo o conteúdo do curso por menos de R$4.000, tá bom? Então, a gente fez um reajuste aí de acordo com as agregações, os novos módulos que entraram no curso para o valor de R$6,97, tá? Para o valor de R$6,97, tudo bem? Sobre o acesso e o tempo do curso que você pode estar acessando, a duração do curso, né? A duração que você pode ter acesso ao curso, ao grupo de suporte, que é uma das coisas mais valiosas que você tem aí no grupo, com certeza, tá? É vitalício, tá bom? Continua sendo vitalício. Então, se você está lá fazendo o curso, precisa assistir uma aula de novo, você pode voltar, assistir quantas vezes você quiser, por quanto tempo você quiser, tá bom? O acesso, ele ainda continua vitalício, então você pode ir lá, reassistir as aulas, você fez o curso, tem alguma coisa que você não anotou, que você não lembra, quer ver de novo, você vai lá e acessa, vê de novo, aprende mais uma vez como vai fazer as coisas, né? Relembra, tudo isso aí ainda é possível, tá? O acesso está completamente vitalício. São oportunidades que você tem nesse curso do Mago dos Dados, que a gente te dá, para que você vire realmente um especialista. Muitas vezes, num curso presencial ou num curso ao vivo, você não tem a oportunidade da aula gravada, né? E se você não anotou a sua dúvida na hora, você não consegue assistir a aula novamente, você não consegue tirar a dúvida depois que esse curso termina, tá? No nosso caso aí, a gente optou por deixar o acesso vitalício, porque mesmo após terminar o curso, você vai conseguir acessar como se ele fosse um livro de consulta, tá bom? E, além do mais, o curso é vivo, tá? Isso é o que fez também o reajuste de valor para quem ainda não tinha comprado o curso antes, né? Para quem já comprou o curso antes, no valor antigo, vai continuar tendo acesso ao curso. E o curso, ele é vivo, né? Cada vez que a Clique lança uma novidade, lança uma função nova, aulas novas vão sendo agregadas lá ao curso, tá? Vai sempre entrando aulas novas. Problemas novos que muita gente pede e, às vezes, não tem aula lá, também são agregados no curso, tá? Às vezes, como novos módulos ou um sistema novo, uma extensão nova da Clique. Então, vai tudo sendo agregado lá no curso, aumentando em si o valor do curso, né? Aumentando em si o valor da entrega do curso, o que ele pode disponibilizar para você, para que você vire realmente um especialista em Clique Sense, mesmo sem conhecer nada, tá bom? Então, o curso, ele é vivo, tá? Sobre o grupo, você vai ter acesso vitalício também. Ele continua tendo acesso vitalício. Me questionaram sobre as vantagens ou desvantagens de ter o acesso vitalício a um grupo de suporte. Bom, lá, a gente se trata como uma família, né? Um grupo de estudos Clique, onde um ajuda o outro. Então, sim, é vantagem ter esse grupo vitalício. Porque, além de nós, os especialistas da Yoshida Clique, um aluno, quando ele se torna vitalício, quando ele tem acesso ao grupo lá e se torna um nível expert, você pode ver lá no grupo que ajuda. Uns ajudam, uns ajudam aos outros. Essa também é uma forma muito boa de você aprender. Porque você tem desafios que são específicos do seu cotidiano, né? Da sua empresa, da entrega que você tem que fazer, do serviço que você tem que executar. São algo específico, né? Que foge do padrão. E muitas vezes lá no grupo, a gente soluciona essas questões. E solucionando essas questões, sendo você um especialista ou um aluno que está em aprendizado, você ganha um novo conhecimento. Isso vai te ajudar muito na evolução da sua carreira. Porque é uma nova peça do quebra-cabeça que você consegue, né? É um coringa novo que você consegue, que entra no seu conhecimento, para você resolver qualquer tipo de problema, tá? Qualquer tipo de problema novo que apareça lá, você, ah, eu já fiz algo similar lá no grupo. É algo parecido. Então, vou adaptar aquela solução, é isso que eu preciso e vai funcionar. Entendeu? Desse jeito, você consegue ganhar muito conhecimento também, ajudando em si lá no grupo. Você pode ver que tem pessoas lá que são, que aparecem sempre lá no grupo, né? O Thiago, o Diego, o Rodolfo. Nossa, são pessoas que respondem muito lá. O Cesarito, eu também respondo bastante, né? Fora o pessoal da Yoshida Click, tem muita gente que responde lá. Então, é algo extremamente valioso, tá? Participe. Se você tiver dúvida de qualquer nível de ClickSense, não importa se é extremamente básico, se é extremamente simples, pode mandar a pergunta lá, tá? A gente está lá disponível para ajudar a todos vocês, independente do nível. Pode mandar a pergunta. Não tenha vergonha. Pode perguntar. Pergunta mesmo que ganhar conhecimento nesse mundo de dados, hoje é muito importante, né? Os dados são a nova mina de ouro, né? E as empresas grandes aí estão aí para mostrar isso, né? Google, Amazon, Facebook são as empresas que mais crescem, que mais ganham dinheiro hoje. E trabalhar com dados tem sido a nova mina de ouro e tem aberto muitas oportunidades no mercado. Tudo bem? Outro tema aqui, sobre descontos, que muita gente me pergunta. Os cupons de desconto, os últimos cupons foram no Natal de 2021, tá? Atualmente não tem nenhum cupom de desconto aberto. Mas uma forma de você conseguir desconto no grupo, no curso, né? Na compra do curso, na verdade, não é o desconto e seria mais ou menos como se fosse um cashback, é você indicar pessoas através do seu link de afiliados, tá? Porque o curso Mago dos Dados da Yoshida Click, ele permite afiliação. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de afiliação, tá bom? É só você entrar, se cadastrar na plataforma, aí você vai ganhar o link de afiliação. Você pega esse link de afiliação e indica para os seus amigos, para os seus colegas que também querem fazer o curso de Clicksense, tá? Você pode estar fazendo isso aí, estar indicando através do seu link de afiliado. Você vai ver que aquele link, ele vai redirecionar para a página da Yoshida Click com o cookie já, né? De marcação de afiliado. indicando para a pessoa que foi você que indicou a ela a fazer a compra desse curso, tá? Se a pessoa compra através do seu link, a gente comissiona, se eu não me engano, estava em 40%, 41% sobre o valor atualmente, né? E esse dinheiro acaba entrando lá na sua conta da Hotmart e depois de alguns dias você consegue sacar. Então, se você fizer três indicações, meio que você ganha o desconto, né? Você ganha o cashback de mais de 100% do valor do curso ganhando o curso praticamente de graça, tá? Hoje a melhor forma de conseguir o desconto é isso. É através de indicação, indicando pessoas que também querem estudar sobre Clicksense, tá? Se você tiver um grupo de amigos, sei lá, um grupo de cinco amigos, pode combinar. Ó, um indica o link do outro, aí vocês todos em grupo ganham o desconto aí comissionado, seria, na verdade, vocês ganham comissão, né? Valendo como se fosse um desconto aí para sacar o dinheiro depois, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para esclarecer sobre as dúvidas era mais isso aí, né? O cotidiano. Para o começo do ano aí, estamos começando diferente, saindo um pouquinho da cidade, vindo aqui mais para o interior, né? Vamos estar aproveitando bastante esse crescimento aí da área de dados, tá bom? Então, eu desejo a vocês muito sucesso, qualquer dúvida, é só me chamar lá no grupo de alunos, pode me perguntar. Ó, sobre as perguntas que me mandam no privado, eu também respondo, tá? Eu demoro um pouco mais, porque eu tenho prioridade para atender o grupo de alunos, tá? É sempre o grupo de alunos, depois eu vou passando para as outras plataformas, respondendo aí a parte de perguntas do privado, tá? Mas, pode perguntar aí, tá bom? Sobre o curso, o que vocês precisarem aí de Clicksense, eu fico à disposição, quero ajudar, quero transformar, clique na melhor ferramenta de dados do mercado, foi a ferramenta que eu escolhi, tá bom? Eu escolhi, eu já trabalhei com várias ferramentas, eu escolhi o Clicksense, porque eu acredito de verdade, eu acho que é a melhor de todas no mercado, eu desejo a todos vocês muito sucesso e bola para frente, que em 2022 aí, essa área de dados só tende a crescer, e é muito sucesso para todos nós, tá certo? Então, até o próximo vídeo, valeu pessoal, a gente continua se falando, até mais!